O farol amei, para me derreter E te derrubo, e te mostrarei Com ele grita-se Qual o mundo é o amarelo O farol amei, para me derreter Qual o mundo é o amarelo O farol amei, para me derreter O farol amei, para me derreter Qual o mundo é o amarelo O farol amei, para me derreter E te derrubo, e te mostrarei O farol amei, para me derreter O farol amei, para me derreter O farol amei, para me derreter E assim diriai Que ao março eu errei E vingarei a ver E vingarei a ver Amém. O que é Deus? 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 O que é Deus?